Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença Depois do primeiro passo, não tem mais por que voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tô preso no labirinto, o que me resta é correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem o ô ô ô ô ô Bota aí caralho O celeste caralho Pô, 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 rá Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Mas bonito, sabe que eu nem preciso de grito pra matar esses esquisitos E esse conflito Elisa até tava falando que cê tava perdido no labirinto Realmente, não tem ponto de cê correr Realmente, não tem ponto de cê fugir Porque no labirinto, você trocou o mais bom, tudo mais bom Então lá eu apresento ele, o nome é Yokei Só que perdi o labirinto, perdido eu me encontrei E foi no meio dessa estranheza que eu também me achei Cê falou que nós é esquisito, mas com certeza isso não dá nada Eu sou esquisita mesmo, e isso que me faz sempre eu nem uma joia rara Não, porque eu posso reimar nada Você sabe que eu mato aqui perante a pisada Você sabe que hip hop é levada Por isso que eu mato aqui ó, você vai morrer e sabe a nada Mano, você fala até de labirinto Só que mano, pra você não vai tá Porque na verdade você não é Alice E nesse labirinto cê não vai encontrar Até porque você nunca tá no beat É no labirinto, hoje eu tô no recinto Você tava me caçando, ficou com o labirintite Ah, isso que você não tá pegando Até porque você basta que você fala merda Fala de labirinto, eu que tô no recinto Que você vai se perder, é o labirinto e dá pra ver Ah, labirintite, oh shit Tá ligado que agora não esqueça Você pode ser labirintite De todos os MC, eu sou o pior dor de cabeça Pelo amor de Deus, meu mano, eu tô assim improvisado Não confunda estranheza com seu joia Rara nós é diamante bruto, pronto pra ser lapidado Pronto pra ser lapidado Por isso que agora eu dou a cara Já que você tá pronto pra ser lapidado Eu vou lapidar na porrada Porque você tá ligado que aqui Eu não me perco e eu não sou Alice Mas é verdade que eu tô transformando Agora a minha história triste É história triste Mas você sabe que eu bato na esquiva Porque eu vou bater tanto nessa mina Que pra você país não vai dar uma maravilha Mano, eu te faço que é flow E agora, mano, sabe que eu dou show Esse cara até falou de flow Só que esse otário vem e me copiou Porque eu vou te copiar Até porque você também não quer ser um sereno Fala no dia linda, maravilha Você atravessa o espelho Mas quando você tá me vendo Ah, você fala não dá Doe de cabeça O Vista e você não soluciona É doe de cabeça, não esqueça Que quando o mundo for na batalha É o melhor de pirana Bom, bom, bom Barulho pra esse roteiro Aê, família Sem mais delongas Por aí, de quem começou barulho Para quem gostou das imagens de Nisqy e Ongui É isso Nisqy e Ongui 1 a 0 E tudo que foi Volta E quem terminou O Vista O Vista O Vista O Vista O Vista E quer querer ser inteiro de MC, mas se divertir, isso é batalha do quê? Batalha da Lente! Uou, uou, batalha de caralho, cê fez caralho, e robô, vou voltar! 3, 2, 1, e vá! O país nunca foi uma maravilha, mas foi com as minhas rima que eu pude me inspirar No País das Maravilhas eu me transformo em cinas, e aquelas que hoje eu tô aqui é pra cobrar Prum, 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 seu conteúdo toca do cu do país As maravilha o chapeleiro tá maluco Por isso que no conceito do País das Maravilhas vai pra mim bugar do preço Nem entendo aqui, cê não me entenda, nesse beat se reclama É o País das Maravilhas, Mulher Maravilha, Trumpinha Diana Ah, eu não tá entendendo, mano, você é um idiota É o País das Maravilhas, hoje eu vou matar esse correio, bola, toca! Boa! Não, porque você vai perder, sabe que agora eu mostro que eu tô no ERV Maladinha, sabe sim, por isso que eu faço frio O País virou maravilha desde o dia que eu nasci Boa! Só que não, cê tá ligada, agora com a minha rima eu fico maravilhada Não virou maravilha, essa aqui é a questão No seu País agora eu montei a confusão Por uma maravilha na pilha, cê tá ligado, cachorro Quem vem pra dar de super-homem, eu só mostro super-flow Enquanto ela, para, vai com a bola Hoje em ter tchala, mata esses dois de tchulala Ei, não, 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 não. Eu tô catálico Esseifs super bom Não, 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 não Eu vou matar todos, feito o diásolo! Ai, família Barulho, cresci! Um agulhão é esse, um agulhão só. Por ordem de rima, Barulho, quem gostou das imagens de Laura e Le Croix! Diferentemente Barulho, para quem gostou das imagens de Nisqy, Yogi! Tchumala, tchumala! Daquele jeito! Ai, família, muito barulho aí para Laura, mano! Le Croix, certo! Barulho para Laura e Le Croix!